Olá, galera que assiste o MP3 News, sejam bem-vindos. Diretor de futebol do Cruzeiro, Alexandre Matos revelou que a negociação com Dudu partiu de um desejo do atacante em deixar o Palmeiras. Em entrevista neste sábado, 15, ao Bastidores, da Itatiaia, o dirigente afirmou que o jogador é aguardado pelo Clube Celeste para assinar os últimos termos do contrato. Para ele, a negociação não terá uma reviravolta. O Cruzeiro anunciou que chegou a um acordo com o Palmeiras, que estamos esperando Dudu para fazer exames médicos em Belo Horizonte. Todo mundo sabe que o Dudu está vindo de uma lesão. Depois dos exames médicos, ele vai fazer as assinaturas de contrato, disse Matos, com a transparência e veracidade que sempre tenho com todos. O Dudu procurou o Cruzeiro há mais ou menos uns 20 dias, dizendo que gostaria de novos ares, as coisas dele no Palmeiras. Que entende as dificuldades de atuar neste momento, que queria novos ares. Disse ao Dudu das dificuldades, primeiramente financeira. O Dudu, por mérito dele, é um dos principais jogadores em salários no futebol brasileiro. Por mérito dele, é um grande atleta. Sou amigo do Dudu, tenho uma confiança muito grande. Por isso, até ele tem a liberdade de me ligar, dizer as coisas que ele sente, como esse caso, de sair, completou. Falei com ele, para fazer uma situação dessa, tenho que pedir autorização ao Palmeiras. Ele disse da Alexandre, vou comunicar ao Palmeiras que tenho o desejo de ter novos ares. Ele fez isso ao Palmeiras em várias situações. Comunicou ao diretor, ao treinador, às pessoas, que gostaria de ter novos ares. Finalizou. O anúncio surpresa do Cruzeiro na tarde deste sábado, 15, gerou enorme repercussão nacional. Torcedores do Palmeiras foram às redes sociais protestar contra a saída do jogador. Enquanto isso, os cruzeirenses comemoraram a contratação daquele que é um dos maiores ídolos da história ao viverde. O que é um dos maiores ídolos da história do Palmeiras é um dos maiores ídolos da história do Palmeiras.